Como integrar cozinha, lavanderia, sala de estar e jantar, transformando um apartamento em campi em um social para até 7 pessoas. Logo na entrada, painel ripado com cabideiros suspensos dão as boas-vindas aos moradores ou visitantes e acolhem os seus objetos. Cozinha e área de serviço integradas ao longo de uma única parede, com todos os equipamentos necessários bem ajustados à ergonomia dos moradores, proporcionam agilidade nas atividades do dia-a-dia. As paredes foram preenchidas com revestimento Metro White nas áreas molhadas para facilitar a limpeza. A interação com a sala de estar nasce através de um balcão americano e uma prateleira suspensa de madeira e metalão, harmonizando com a iluminação de trilhos eletrificados, elementos que são marcas registradas do estilo industrial. O cinema ou balada para até 7 pessoas está garantido com um sofá a dois lugares e uma poltrona. Peraí, não eram 7 pessoas? A gente já vai chegar lá! E as cortinas com blackout e voar auxiliam no conforto térmico e visual. O estilo industrial continua, cobrindo as paredes de cimento queimado, combinando com os tons de madeira dos móveis e das portas. E para completar a tríade, o jantar fica em posição estratégica próxima à cozinha e suas poltronas, também servindo para receber até 7 convidados confortavelmente. Olha que incrível que ficou! E aí, achou que o espaço do ambiente foi bem aproveitado? O que você faria para deixar ele ainda mais com a sua cara? Comenta aqui e siga o Arquiteto de Bolso para mais reformas incríveis! Comenta aqui e siga o Arquiteto de Bolso para mais reformas incríveis!